Pincela na sala de ir Saindo todo dia com os amigos pra esquecer a gente O seu sorriso ficou dependente De tudo aquilo que a gente viveu Fingiu voltar por cima pra não dar na cara que me ama E não importa quantas você leve Nenhuma delas vai botar o fogo que eu botava em sua cama Tá beijando o litro pra esquecer que eu existo Virando o copo, nada é pré porque eu não volto Fica do mundo pra eu não voltar a seu assunto Que manda no seu coração Que manda no seu coração Que manda no seu coração Vem com a Laurinha beber Vem de volta por cima pra não dar na cara que me ama E não importa quantas você leve Nenhuma delas vai botar o fogo que eu botava em sua cama Tá beijando o litro pra esquecer que eu existo Virando o copo, nada é pré porque eu não volto Fica do mundo pra eu não voltar a seu assunto Que manda no seu coração Tá beijando o litro pra esquecer que eu existo Virando o copo, nada é pré porque eu não volto Fica do mundo pra eu não voltar a seu assunto Que manda no seu coração Que manda no seu coração Que manda no seu coração Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostaria de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Esqueci Que o seu telefone é 999-916-5887 Eu nem lembro mas de vez em sempre acontece Vem com a Laurinha bebê Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostaria de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mas de vez em sempre acontece Esqueci Quando os beijos a errar Até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cansei de ser o seu despertador E o que virá E o que virá e se virá Ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade mais doída Eu posso ser sua saudade mais doída Quando os beijos a errar Até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cansei de ser o seu despertador E o que virá e se virá Ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade mais doída E o que virá e se virá Ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade mais doída A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade mais doída Quantos beijos vai errar Até descobri que o certo era o meu E se indivíduo Enquanto você estava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Passar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Aí você vem Pra testar meus sentimentos Pra testar meus sentimentos Passar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga 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 E aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mente nela Oh vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Chorei, 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 chore Em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca, morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer 3R Estúdio, gravando tudo Vindo, abraço encosta a boca, morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Pra eu não te esquecer Pra eu não te esquecer Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Por que prometeu? Por que prometeu? Por que me iludiu? Me chamando de amor Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou, brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou, brincou Só mentiu pra mim Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Você já foi de A a Z No meus contatos Já revirou minhas conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro da errada É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou seu olho Ele cismou com um contato diferente E disse Fala com ele agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Nem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe Não escapou seu olho Ele cismou com um contato diferente E disse Fala com ele agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver E manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Nem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu já perdi as contas Que aceitem suas desculpas Pra na primeira chance ser Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor Você sentar Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra foder Nesse coração teu Se não suportar Me beber Me beber Já Quero celular Porque só vai dar eu Só vai 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 Dá pra foder Nesse coração teu Eu já perdi as contas Que aceitem suas desculpas Pra na primeira chance ser Errar Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor Você sentar Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra foder Nesse coração teu Se não suportar Me beber Me beber Já Quebra o celular Porque só vai dar eu Só vai 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 Dá eu Só vai Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra foder Nesse coração teu Se não suportar Me beber Me beber Já Quebra o celular Porque só vai dar eu Só vai 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 Vou botar pra foder Nesse coração teu Vou botar pra foder Nesse coração teu Não vou mais me submeter Africa mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre paro e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto toda querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Isso é Laura Sagi Ao vivo falando de amor É que o pior de tudo é que eu sempre paro e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto toda querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Eu jamais desisto toda vez que eu te vejo Música Isso é Laura Sade Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta E o coração tá doendo Dá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta E o coração tá doendo Dá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Vem com a Laurinha, bebê Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir cedo essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz Isso é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Te ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Amorando ou não Laura Assadi Calma, senão todo o seu salário Você vai torrar em álcool E não vai me esquecer Calma, cê vai afinar Sua língua se afundando Nessas brisas, nesses beijos Nada a ver Não viaja Não vai achar ninguém melhor que eu Vira nada Essa batalha aí cê já perdeu Quem vê a superadora na rua Fazendo zona não imagina o estrago Quem no auge da noitada Mete um miguel do nada Vou fumar um cigarro E vai chorar no carro Quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro Sofrendo no estacionamento Quem vê a superadora na rua Fazendo zona não imagina o estrago Quem no auge da noitada Mete um miguel do nada Vou fumar um cigarro E vai chorar no carro E vai chorar no carro Quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro Sofrendo no estacionamento Não viaja Não vai achar ninguém melhor que eu Vira nada Vira nada Vou fumar um cigarro E vai chorar no carro Quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro Sofrendo no estacionamento Quem vê a superadora na rua Fazendo zona não imagina o estrago Quem no auge da noitada Mete um miguel do nada E vai fumar um cigarro E vai chorar no carro Quando ninguém estiver vendo Vai chorar no carro Sofrendo no estacionamento Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira É pra se apaixonar Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Fica aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando